Em 2006 nós tivemos um momento grave de crise sobre a relação governo, políticas de saúde e a malária. Nós tínhamos uma endemia fora dos padrões e nós tínhamos o governo despreparado naquele momento para uma ação que fosse à altura de alcançar o resultado que se poderia necessitar de imediato. Nós tínhamos um número de laboratórios extremamente reduzido, nós tínhamos um número de pessoal que não atendia a demanda, nós tínhamos condições ambientais e condições socioeconômicas predisponentes que nos desafiavam e uma população completamente desinformada. Mobilizamos todo o governo, desde as secretarias de produção, secretarias de comunicação, secretarias de educação, juntos com a secretaria de saúde e juntos com a sociedade para o enfrentamento da epidemia de malária que estava estabelecida no estado do Acre. Além da parceria, principalmente o Programa Nacional de Controle da Malária, que foi um parceiro efetivo, nos trazendo profissionais de outros estados brasileiros que vieram ajudar a gente para o enfrentamento dessa grande crise que nós tivemos com a malária, que culminou em mais de 93 mil casos de malária e aí nós tivemos que fazer toda uma reorganização do serviço e tivemos que reaprender a trabalhar nas ações de controle da malária. A gente recebeu a capacitação desde a área técnica para coleta de lâmina, a forma básica de a gente fazer uma educação em saúde, não só em escola, mas junto à comunidade, as casas de farinha que é zoneada na nossa localidade. Agora nós optamos por trabalhar um projeto, o projeto Malária, devido ao motivo que várias crianças estavam com problemas de malária, deixavam de estar frequentando a escola, nós tínhamos um grande índice de falta dos alunos e hoje nós já conseguimos ter 100% dos alunos dentro da sala de aula, participando das atividades diárias. O pessoal da Ademias tem feito um trabalho muito bom aqui com a gente e estamos se cuidando também, cada dia para evitar. A questão também das palestras que eles fazem, não foi a primeira vez também, não foi a primeira palestra que eles deram na escola sobre o assunto e também a convivência que a gente tem com essa doença, também contribui muito para que a gente tenha um conhecimento mais aprofundado. Fazemos a educação em saúde com todas as orientações pertinentes ao controle e combate à malária, para que eles também fiquem informados das situações e dos riscos que podem acometer as pessoas à malária. E isso tem modificado muito o nosso serviço, tanto é que os índices estão mostrando o nosso serviço que tem melhorado a cada dia. Isso com a ajuda da comunidade. Nós anualmente recebemos um treinamento, esse treinamento nós nos tornamos capazes tanto de fazer o nosso serviço, quanto de formar outras pessoas para que possam atuar na área também. E montamos mais de uma centena de laboratórios, porque nós tínhamos um outro desafio que era a dispersão da população, densidade demográfica muito baixa e a dificuldade de acesso. Esse processo de organização, de qualificação dos profissionais para o diagnóstico de malária, de ampliação do acesso, ele foi um dos primeiros e primordiais para que a gente chegasse a esse processo, que a gente pudesse estar com o diagnóstico de praticamente 99% de todo o diagnóstico que é feito na região do Juruá, ele é diagnosticado antes de 12 horas. Conseguimos organizar nosso trabalho, os agentes zoneados, e fazendo o tratamento, acompanhando o supervisionado, o diagnóstico precoce. A gente para tratar da malária precisa correr para o hospital, e hoje ele vem fazer a lâmina para a nossa casa, vem deixar o medicamento, tem o ajudo doente aqui com o malária, ele nos liga, Tonha aqui tem um doente que não tinha, que aparecia, ele vinha feitinho para fazer o tratamento na casa. No ano de 2006, nós conseguimos reduzir quase 40%, e a partir daí, em relação a 2006 e em relação a 2007, já foi 48%. Então, isso demonstrou que nós estávamos no caminho certo, fazendo um trabalho integrado do ponto de vista das ações de combate epidemiológico e das ações institucionais, e principalmente trabalhando com uma mídia, com um programa de sensibilização social muito forte. Podemos dizer que nós estamos com quase zero na questão de se tratando de erros, mas assim, quando vem a acontecer os erros de, por exemplo, o microscopista manda para a gente as suas lâminas, é detectado dois erros, no caso, por semana, a gente chama esse microscopista, ele recebe uma capacitação para poder retornar ao seu laboratório. Nós fizemos toda a estratificação epidemiológica necessária para que a gente pudesse estar trabalhando com as equipes extremamente ordenadas, desde os seus microscopistas, aos agentes, aos motoristas, todos integrados em uma única luta de combater malária dentro de um distrito sanitário específico. Cada distrito tem uma equipe para estar trabalhando dentro daquele distrito. Todos os dias tem um agente que passa nas casas fazendo a visita domiciliar, na parte de educação e saúde, e coletando a lâmina para levar para um posto diagnóstico que também fica localizado naquele distrito, para melhor viabilizar o serviço e manter uma rapidez no tratamento e também a qualidade do serviço dentro da comunidade. Quando a gente teve a inserção dos mosquiteiros, aí pronto, foi um divisor de águas, porque a gente fortaleceu o controle individual do cidadão. Como ele já era um cidadão sensibilizado pelo forte trabalho de educação que nós fizemos, ele aderiu com muita facilidade. Nós tivemos 95% de adesão. Para nos comunicar com a comunidade, nós utilizamos uma ferramenta que é muito conhecida na Amazônia, que são os calendários. Nesses calendários contém desde formas de lavagem dos mosquiteiros, formas de uso, formas de prevenção da doença. Simplesmente não distribuímos mosquiteiros. Nós íamos na casa, instalávamos a unidade que eram necessárias dentro daquele ambiente domiciliar. Além disso, dávamos toda a orientação necessária para que as pessoas pudessem estar utilizando os mosquiteiros de forma mais adequada possível, como ele deveria se prevenir, qual a unidade diagnóstica mais próxima daquela casa, para que ele procurasse o serviço e deixávamos lá. Os agentes de endemias vêm supervisionando isso todos os dias, passando com a família, conferindo, olhando no calendário se realmente está sendo lavado esses custinados, se está sendo marcado na data correta que a gente explica para eles. Depois da distribuição dos custinados impregnados, o índice de malária reduziu quase para 5%, porque há tempos que não dá um caso de malária aqui nessa comunidade, principalmente falcíparo. 50% dos casos eram de malária causada pelo pasmol de falcíparo. E naquela época, qual foi a decisão que nós tivemos junto ao Ministério da Saúde? Nós utilizaríamos uma nova terapêutica para malária falcíparo, que é a combinação de artesanato e meifoquina em uma única dose. E a resposta disso veio com a redução maciça dos casos de falcíparo. E hoje, no Acre, ele experimenta os menores índices de falcíparo que nós já convivemos. O Estado tem que se permitir livre na política de comunicação para que a imprensa divulgue os números tanto favoráveis como desfavoráveis. A mídia local tem uma participação fundamental, informando a população e a necessidade das ações que são desenvolvidas dentro do controle e combate à malária. Por meio de boletins de alertas realizados, boletins epidemiológicos, que nós conseguimos divulgar as informações, se por algum motivo tem influência de outros setores e buscar as parcerias para que nós possamos utilizá-las na nossa rotina e vencer os obstáculos diários. Em menos de 30 dias, o Acre coloca todas as informações no seu sistema de informação. Em 15 dias, nós temos praticamente 100% das fichas positivas já dentro do sistema para oferecer aos técnicos de avaliação da malária uma maior eficiência na tomada de decisão. Em um tempo mais oportuno possível, veio uma nova ferramenta. Foi um software modificado pela Organização Pan-Americana que muito ajudou a gente a fazer todas as avaliações das análises epidemiológicas e tomar a decisão. Mas mais de 80% do diagnóstico de malária que é realizado hoje no estado do Acre, ele provém de uma busca ativa eficiente que os agentes de vigilância e saúde realizam nos seus justiços sanitários, além de utilização muito específica e racionalizada dos inseticidas. Fazemos uma cobertura de 80% nas áreas que recebiam borrifação intradomiciliar e além disso nós tínhamos a presença dos criadouros. E para isso nós utilizamos, desde 2006 até o ano de 2009, biolarvicidas. Hoje a nossa equipe tem uma grande parte de mulheres, né? É muito bom porque elas têm até uma afinidade para trabalhar, seja com a comunidade, seja para fazer educação e saúde principalmente, né? A gente foi percebendo, na base do erro e acerto, que as mulheres possuíam muito mais qualidades, elas conseguiam integrar mais, elas teriam uma visão muito mais sistêmica do que os homens. E isso naturalmente foi acontecendo. A gente colocava um homem para coordenar o serviço, ficava falhando a intersetorialidade, falhava alguns aspectos da ação, a gente substituía por um homilé e a coisa começava a fluir. Nós temos o interesse sempre de investir no profissional e lembrá-lo da importância do seu serviço. Porque uma vez que você trabalha com saúde pública, você está oferecendo qualidade de vida para a população. Essa epidemia estava causando um transtorno muito grande à sociedade do ponto de vista econômico, do ponto de vista da qualidade de vida. O governo do estado do Acre fez um esforço muito maior do que a sua capacidade instalada financeira para poder garantir esse direito ao cidadão do acesso à saúde. O futuro nos chama ao desafio técnico, mas a informação pela comunicação, um alerta permanente das políticas de informação, o conhecimento sobre os mecanismos de transmissão, o uso dos mosquiteiros e a presença de um sistema de vigilância que diga diagnóstico precoce em áreas de suspeito e tratamento adequado, com isso nós fechamos o cerco da malária. Quando nós conseguimos integrar, tanto do ponto de vista técnico da ação, quanto do ponto de vista interinstitucional, nós acertamos o passo, é isso que eu digo. E aí a gente acertou o passo e depois foi só caminhar fazendo os ajustes. Então a partir daí foi que a gente descobriu que se nós tivéssemos disciplina e trabalhássemos de forma integral, nós conseguiríamos vencer essa batalha. E foi daí em diante que nós conseguimos acertar o passo e caminhar. E daí pra cá nós só temos tido redução. Graças a Deus!